Fala pessoal do Portal Sua Franquia, esse é o terceiro episódio de uma série de vídeos onde estamos falando sobre o mercado de franquias com o nosso grande amigo Mário Gordberg, ele é diretor da TACO, inclusive uma excelente franquia, se quiser conhecer tem os links aqui embaixo e a gente vai falar hoje para quem já se identificou com perfil de franqueado, tem vontade de iniciar no mercado, fez a aquisição da sua primeira franquia e agora a gente vai falar os passos de abertura de loja até o sucesso. O Mário tem muita experiência nesse mercado, ele já foi diretor da Boticário, diretor da Arezzo, hoje ele está com a TACO e também é diretor da ABF do Rio. Mário, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, estamos muito felizes com você aqui. Obrigado você, Calan, obrigado aí o Portal Sua Franquia, obrigado a todos aí que estão assistindo. A ideia aqui é somar, compartilhar conhecimento, ajudar a desenvolver esse franchise aí no Brasil, no Rio de Janeiro também especificamente, que é um lugar que a gente gosta muito. mas, assim, o ciclo de vida do franqueado, ele tem igual um ciclo de vida nosso, né? Então, a gente, quando a gente começa, é uma maravilha, porque tudo é bacana, tudo tem atenção, tudo eu quero aprender, tudo eu quero ouvir, e aí ele vai passando o tempo, ele vai melhorando, depois ele vai expandindo, vai abrindo, e depois chegar num determinado momento em que ele acha que nada mais faz sentido, e que ele não precisa de mais nada, que ele pode tocar tudo sozinho, né? É normal isso. Uma independência, né? É uma independência, e aí ele passa a reclamar, ele começa a ficar mais intolerante, né? Mas é a história da relação, né? Assim, a gente fala que intimidade, todo mundo diz que intimidade é uma merda, né? Chega uma hora que chega no nível, não tem como voltar mais. É, intimidade é fogo, né? Porque você vai diminuir a tolerância, então, poxa, o negócio não deu certo, não chegou, mas eu costumo dizer o seguinte, o que tem de semelhante entre, por exemplo, o franqueado da Taco, do McDonald's, do Boticário, da Areia, da Tiri Beans, do Açaí, só para dar da Estética 360, eles são todos iguais. Porque, no final, todos eles só querem uma coisa e eles estão certos nisso. Eles querem ter resultado. Estou ganhando dinheiro, está funcionando? Maravilha. Está dando prejuízo, não está legal? Isso não serve, isso é uma porcaria. Aí, o que acontece? Você entregou o produto tudo certinho, fez uma campanha maravilhosa, você foi super legal, você isentou os rentes, você deu um prazo de pagamento maior e tudo, mas o cara não está ganhando dinheiro, a coisa não está dando certo, então, esse negócio é uma porcaria, não serve. Aí, você, poxa, não faltou produto, você aumentou um monte, você não retornou às ligações, quer dizer, não fez, não entregou campanha, mandou a se vira por aí, mas o cara deu um resultado tremendo, o cara cresceu, está ganhando mais dinheiro do que ano passado, essa franquia maravilhosa. É, sim. É exatamente assim. E nós somos assim, entendeu? Mas a realidade é um pouco diferente. Na realidade, não poderia ser dessa forma. Eu acho que é o seguinte, primeiro que o sucesso do negócio, o reconhecimento tem que ser dividido em três partes. Ele não tem sucesso porque o negócio, a marca é boa, porque se ele não fizer a parte dele, ele não vai para frente. E, por outro lado, também não é ele dizendo que ele está fazendo tudo lá e que aquilo só está indo para frente, porque o sucesso está devido ao esforço dele, porque, senão, a marca não iria funcionar lá, que é ele que fez. E esses dois lados polarizados é que não funcionam. Então, do passo inicial até o sucesso, é transformar tudo aquilo que está prometido lá. Como a gente viu lá, eu avaliei, eu analisei lá toda a política, as regras, sei que eu consigo trabalhar dentro daquela linha, daquele padrão que a empresa está determinando, eu estou confortável com isso, eu sei qual é a minha parte, eu faço a minha parte. Tudo isso é uma coisa que precisa ter, vamos dizer assim, constância, ser consistente. Não pode ser só no início ou não pode ser depois de um bom tempo. Tem que começar e isso é muito importante. Então, é aquela história do treino. Começa a treinar, começa a treinar, mas essa segunda-feira eu não posso ir, na terça eu não posso ir, essa semana eu tive que viajar, na outra também. Ou então, faz que nem a minha mãe fazia. Ela sempre começava a dieta dela no domingo e terminava na segunda-feira. Toda semana, mas ela fazia dieta toda semana. Eu fiz sim. Entendeu? Mas, só que ela começava domingo e terminava segunda, mas era toda semana. Essa era a constância dela. O franqueado, para ele ter sucesso, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, se começar errado, vai terminar errado. Paga o que nasce torto, nasce. Fica torto. Então, tem que começar certo. Você escolheu a franquia? Ótimo. Você verificou todos aqueles passos que a gente falou nos programas anteriores? Ótimo. Bacana. Então, vamos lá. Aí começa, né? Bom, agora eu vou construir meu ponto de venda. Aí recebo o projeto. Aí falaram que eu tinha que contratar um arquiteto. Eu entendo esse negócio, não vou contratar arquiteto. Bom, se ele fizer isso, você já está errado, porque você já selecionou a pessoa errada. E se ele achar que a marca vai ser colinente e vai deixar, eu posso dizer que ele também escolheu a marca errada. Então, assim, é importante começar da forma certa, em que ambas as partes estão atuando em sinergia, trabalhar para buscar aquela rentabilidade, para fazer aquele trabalho no dia a dia, e entender que, assim, vai, com o passar do tempo, vai ter uma intimidade maior, eu vou conhecer um pouco mais as pessoas, mas aquela vontade, aquela luz, aquela energia que você tinha, que você usou quando você estava procurando e montou o teu negócio, ela precisa se perpetuar. E, principalmente, e aí eu acho que é muito importante, quando você vai montar o seu negócio, você está montando o seu primeiro negócio, está abrindo a sua primeira franquia, por exemplo. Certo? Eventualmente, você já pode ter até, e isso acontece, o que a gente chama hoje de multifranqueados. Ou seja, eu estou abrindo, abri uma loja, mas eu quero diversificar, quero fazer, e aí é que eu falo, você precisa ter foco e reinvestir no teu negócio. Eu tenho uma história que conheço muitos franqueados que montaram os negócios e depois perderam. E falavam que o negócio não era bom, mas, quando você foi ver, aí veio o barco, veio a casa de campo, veio as viagens. Então, por exemplo, agora tinha um franqueado que a gente precisava resolver uma coisa e ele não estava, não achava ele. Ah, desculpa, eu estava viajando, fui para fora, fiquei um mês de fora, voltei agora. Ah, e a culpa é o quê? É da marca? Não. Você avisou que você estava indo embora? Então, assim, a finalidade do franqueado não é abrir uma loja, abrir um serviço, abrir um negócio e parar por aí. na evolução dele, no passo a passo, é legal ele realmente iniciar por um objetivo, por um ponto, mas ter uma, vamos dizer assim, um cenário mais amplo, uma macro, aonde ele quer chegar. Então, está bom, já tenho uma loja, funcionou, estou lá há dois anos, pô, bacana, me deu um retorno, vou abrir agora a segunda, vou abrir a terceira, vou abrir a quarta e começar a construir algo de força, de real. Então, é o franqueado que tem aquela ambição, aquela vontade de crescer, aquele empreendedorismo que já é nato, que a gente identifica. e isso, assim, quando você escolhe bem um franqueado e o franqueado também escolhe bem a marca, isso é o que mais acontece e é por isso que você tem marcas aí, em que você tem franqueados aí com 11, 20, 30 unidades, né, e não perder o foco, né, às vezes a gente depois acha que de tanto fazer aquilo a gente perdeu o foco, não precisa mais olhar aquilo com a mesma, com aquele mesmo olhar, com aquela mesma garra, com aquela mesma vontade, né, aí cai naquela coisa do estou aposentado, né, agora vou deixar a coisa mudando, né, você tem que investir no negócio, como as marcas investem, como os negócios mudam, por isso que na maioria dos contratos de franquia tem uma cláusula de, a maioria dos contratos são de cinco anos, porque muitos são atrelados a shopping center e shopping center possui cinco anos de contrato, né, mas, assim, você comprou um carro e daqui a 10 anos você quer ficar dirigindo o mesmo carro, não dá, né, tem hoje, antigamente você usava aquele garmin para fazer um GPS, no carro, né, hoje o carro já, o GPS já vem embutido, vem com Bluetooth, vem com tudo, é uma evolução constante, é muita, né, a tecnologia está aí, os modelos vão se atualizando e eu acho que, assim, o, o, vamos dizer assim, o segredo é a não acomodação, tá, porque a gente tem de se acomodar a partir do momento que a gente tem uma história de sucesso, o sistema de franquia é, de uma certa forma, uma condição de te dar uma certa tranquilidade, ela te dá uma segurança, né, porque, afinal de contas, né, assim, eu não estou sozinho, eu não sou o único, eu faço parte de uma rede de negócios, existem outros franqueados que tem outros negócios, né, a marca está aí, está presente, então, assim, o ambiente é propício para uma certa acomodação, né, e isso é uma coisa que acaba acontecendo mesmo, né, e aí cabe duas coisas, cabe da franqueadora estar instigando e motivando o franqueado, né, até com modelos novos de negócios, né, que ele cria, né, então, por exemplo, lá na Arisa, a gente, eu participei desse projeto, né, foi, 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 foi muito legal, foi um projeto que se iniciou comigo, a Anacapri, né, e aí a gente criou a Anacapri e ofertou para todo mundo, né, no Boticário a gente criou, também foi na minha gestão, é o processo de venda direta, distribuição, e muitos franqueados absorveram isso e depois fizeram o, quem diz, verenice, né, então as empresas vão criando os outros negócios também, vão se desenvolvendo e essa vontade de criar, desenvolver, né, de empreender, ela é conjunta, então, serve tanto para a marca quanto serve para o candidato, né, então, nesse ciclo de evolução, eu diria assim, é, nunca se acomodar, não pode. Por exemplo, o que uma estrutura de comitê de franqueados pode ajudar nesse sucesso? A questão do comitê de franqueados, ele varia muito, tá, por exemplo, varia muito da qualidade de franqueados que você tem, tá, do propósito, da forma de atuação que eles, que eles vão fazer, tá, tem, tem empresa, tem marcas franqueadoras que até apoiam, ajudam, e tem outras pessoas que preferem até que isso não aconteça, né, eu acho que o sistema por si só, independente do comitê de franqueados, ele já gera um input suficiente, principalmente se você tiver pessoas sérias lá na marca, que absorvem, porque as sugestões vêm, né, eu não acredito que você precisa ter um comitê de franqueados para sugerir alguma coisa, isso me remete a um, no sentido de, que eu não tenho uma boa comunicação, um bom relacionamento com a franqueadora, o canal é aberto, né, é óbvio que a decisão, a implementação e a construção das coisas vem, a palavra final é da franqueadora, né, mas, é, empresas que têm marcas que são franqueadoras que são sérias, têm esse canal aberto e tratam, recebem, e utilizam, e aproveitam, e reconhecem, inclusive, os seus franqueados que contribuem para a aprimoração do sistema, né, por outro lado, tem muitos momentos que quando existe essa questão de comitê de franqueados, em vez de ser aquela agenda verde, aquela agenda positiva, né, do que que a gente pode contribuir, do que que seria legal, vem um fórum de reclamações, né, ou seja, assim, é, confeccionário de padre, né, padre ao PQ, padre isso, aquilo, alguma coisa de colocar lá para fazer, assim, para chorar, assim, é um sistema de franqueados, continua sendo um sistema, vamos dizer assim, de empreendedorismo, ou seja, como eu falei, né, você tem franqueados que vão crescendo e compra até negócio de outros, e tem outros franqueados que vão vendendo, se desfazendo das suas posições, né, eu lembro que, eu não vou citar aqui a empresa, não é nem da gestão da TAC, mas foi na gestão anterior e em outras empresas, marca franqueadora, que uma vez eu sentei com um franqueado e ele começou a reclamar e dizer que a franqueia não funcionava, que a franqueia não era boa, eu falei, tá bom, vamos lá, mandamos 300 lojas, 295 estão positivas e 5 estão negativas, você quer me dizer que a franqueia não funciona ou que essas 5 que não estão performando bem porque não estão trabalhando da forma correta? Silêncio da sala. Aí eu virei e falei, qual foi a sua venda de dezembro? Aí ele, ah, não sei, eu tenho que olhar, eu falei, para, acabou, encerrou a conversa. É isso. Você não sabe, você não tem os números e não sabe o que está acontecendo do mês mais importante dos 12 meses, do mês mais importante da tua empresa, eu já posso dizer como é que você é com uma sugestão e por que a tua empresa, a tua franquia não está indo bem. Então, assim, eu acho que se for organizado num sentido de um fórum de melhoria contínua, de sugestões, de criação, sabe, de valor agregado, eu acho muito bacana, né? Infelizmente, nem toda a rede tem, vamos dizer assim, franqueados com maturidade suficiente, né? E aí ela acaba virando um outro fórum. Também não entendo que um comitê de franqueados possa ser decisivo, porque eu costumo dizer o seguinte, se você tiver três pessoas numa sala, você tem uma decisão. se você tiver dez pessoas numa sala, você tem uma discussão, se você tiver vinte, você tem uma discussão interminável sem resolução. então, assim, a tomada de decisão não dá para ser em grande escala envolvendo quinhentas pessoas. E você tem outros instrumentos como pesquisa de clima, pesquisa de satisfação, fóruns regionais, grupos de trabalho. Eu lembro, por exemplo, que no Boticário, na minha gestão, quando eu estava lá, a gente inovou fazendo uma coisa muito legal, a gente estava naquela fase de escolher e definir um novo sistema de automação que iria reger todas as lojas do Boticário e até então era um sistema proprietário que a gente tinha, era o CIGEL, o Sistema de Gerenciamento Inteligente de Lojas e lá dentro a gente entendeu que nós não éramos uma empresa de TI, nós éramos uma empresa de cosméticos, de perfumaria, de beleza e que nós deveríamos não gastar energia nisso, a nossa energia tinha que ser realmente voltada para o varejo, para os negócios, para o produto e ter uma empresa parceira por fazer. E aí, no movimento completamente fora do padrão do que já havia sido feito, nós identificamos lá cinco franqueados que tinham um perfil mais aderente à tecnologia de negócio, modelo que mexiam e, enfim, contribuíam e a gente fez todo um processo de avaliação e o sistema que foi implementado foi o sistema que foi escolhido com aval dos franqueados. Isso sim é trabalhar em grupo, esse sim é conhecimento de rede e não precisa ter um comitê de franqueados para fazer uma coisa dessa. A gente fez um comitê, selecionamos os franqueados de grande a pequeno, de regiões e tal, mas os que tinham as características mais propícias para trabalhar nessa questão e resolvemos o problema de automação do Boticário fazendo, inclusive, o maior projeto de automação de integração com mais de duas mil unidades integradas no único sistema. então, eu acho que é esse que é o ponto. Você tem várias formas de fazer, o comitê de franqueados é uma coisa legal, desde que seja bem conduzida e dentro de um trilho de direcionamento para realmente agregar valor e não se perder depois na sua finalidade. Perfeito. E, cara, você falou bastante sobre o perfil de franqueados nesse episódio e também no outro e características importantes para tomadas de decisão no negócio e eu queria que você deixasse aqui algumas dicas para esse franqueado nos dois primeiros anos onde ele corre risco de fechar, quais são as melhores práticas como um franqueado que ele deve tomar para, de fato, conseguir o sucesso? Bom, primeiro entender bem a realidade da marca, tá? Se você está abrindo um negócio de uma marca que já é reconhecida naquele mercado, naquela cidade, naquele local, eu acho que você já tem uma facilidade a mais. Mas nem sempre isso é uma realidade, né? Principalmente se você está pegando uma marca, uma franquia mais nova ou que ainda não existe e aí, nesse sentido, você vai ter que fazer um trabalho muito forte para fazer essa marca ter a mesma abrangência, a mesma pujança que ela tem em outras regiões e aí você vai ter que trabalhar muito fortemente, vai ter que considerar isso, inclusive, no seu business plan, no seu investimento de marketing local, porque não é pelo fato de que você abriu uma loja de uma marca tal em determinado, mesmo que seja nacional, numa praça e as pessoas passam ali e aquilo não diz nada para elas. Então, eu acho que o primeiro divisor de águas aí é entender em que rede de negócio você está entrando, se ela é uma iniciante, se ela é uma madura ou se ela é uma maturada. Eu dei um exemplo lá, como, por exemplo, você tem um boticário, você tem uma taco e você tem aí uma nova que está surgindo aí, fato da mano, pronto, o que é isso? Não sei, mas já vi umas três, quatro lojas, pelo tamanho, pelo porte da marca. E aí, se for iniciante, você vai ter que fazer um trabalho em investimento maior para fazer com que ela realmente seja reconhecida ali onde você está. nas que são maduras, você vai ter que, você só vai conseguir entrar e tiver uma oportunidade em mercados, como eu falei aqui, o caso, por exemplo, da taco em São Paulo. Se for uma maturada, você não precisa fazer nada. Se eu já montar um boticário lá em Kixeramobim, eu não preciso fazer nada porque todo mundo sabe quem é o boticário. Mas é a presença da marca. Então, nos primeiros anos, isso é um ponto de atenção e é um ponto que você tem que considerar no que você está se propondo a fazer. No segundo quesito, é não esperar nem delegar para a franqueadora fazer o seu papel. Ou seja, e aí é importante o aprendizado. Os dois primeiros anos são de aprendizado. Então, você tem que sugar, tem que fazer tudo. Não tem que entender que tem que fazer um treinamento lá no Rio de Janeiro. Eu vou, mas fico lá uma semana e passei. Depois, fui fazer um treinamento lá no Rio de Janeiro. Como é que foi? Foi ótimo. O pão de açúcar é maravilhoso, que o estendimento estava linda, iluminado. O passeio na lagoa foi espetacular. A praia estava maravilhosa. Comi bichos de coito com o rosto, tomei matrião com limonada. E aí vai. Não foi lá para passear, né? Então, você foi lá para aprender. Então, o que você realmente aprendeu é a tua capacidade de executar, ficar, se dedicar integralmente, ter disponibilidade. Eu falo que ter disponibilidade no negócio não é abrir nem fechar o negócio. É estar presente, é olhar, é ter curiosidade, é ficar olhando o tempo todo. Por exemplo, eu não sou franqueado, mas eu chego a sábado e domingo e estou ali no meu computador, estou ali olhando os números, estou examinando todas as unidades, estou olhando, eu vejo até, ligo até às vezes para franqueado para dizer o que está acontecendo, estou vendo os teus números aqui. E eu faço isso para todos os lados e faço porque eu gosto, de novo, aí cai aquela coisa, você gosta, então, você vai lá, vai se interagir, vai ver, vai acompanhar de perto a equipe, vai ficar em cima, entendeu? Vai tirar as dúvidas. Eu falo para todos os meus franqueados, vocês não estão acostumados, mas eu adoro que vocês me deixam o sapo. Podem me encher o sapo, me liguem. Isso aqui é a caixa eletrônica, 24 horas. Eu adoro quando vocês me perturbam, eu adoro quando vocês reclamam, criticam, quando vocês elogiam. O que eu não quero é ficar um mês sem falar com vocês e, de repente, você me ligar dizendo que está uma tragédia. Isso que não dá. Eu falo para todo mundo, olha só, você tem um sistema hoje que a gente, lá na época do Boticário, a gente criou e hoje o mercado todo adotou e usa, principalmente as marcas que têm atuação nacional, que é a divisão regional, e você tem um supervisor de franquias, um gerente comercial que dá o apoio e tudo. E outro dia eu estava falando com o franqueado, olha só, o supervisor que cuida ele, o consultor de franquias que cuida de você, ele tem uma carteira com 30 franquias. Ele tem que olhar 30 lojas. Você tem quantas lojas? Eu tenho duas. Eu falei, então tá. A chance dele olhar algo nas tuas duas e você olhar com mais atenção nas tuas duas é bem diferente. Claro, com certeza. Ele tá olhando 30. A disponibilidade de tempo e a atenção dele para essas 30 é igual. Mas você tem duas. Você tem que ser 100%. Se você ficar esperando ele descobrir, ele identificar, para ele te questionar, para ele falar alguma coisa, vai passar o tempo e às vezes nem vai ver. Então, você que tem que fazer esse trabalho e tem que nos acionar. E, de novo, eu sou um empreendedor, sim, eu tô olhando o meu negócio, mas eu trabalho dentro de um sistema em que eu peço ajuda e peço identificação. Olha, pô, achei que minha equipe não tá legal, me ajuda aí. Tá, vamos fazer um processo. É que eu falo, assim, eu, como marca, eu posso te ajudar a escolher, por exemplo, uma equipe de vendas. Mas quem vai contratar é você. Porque o CNPJ é teu, porque a empresa é tua e porque você é o franqueado. Então, assim, não pode substituir. Eu não posso contratar por ele mas eu posso ajudar ele a selecionar e posso ajudar ele a avaliar a equipe dele. Então, esse trabalho, essa parceria, essa sinergia que tem é muito importante. Ela, normalmente, nos dois primeiros anos, ela é muito próxima, muito forte. E depois, por algum momento, acho que por autoconfiança, que a coisa já tá rodando, não preciso mais, ela vai, na evolução do ciclo de vida dele, ela vai diminuindo. E não pode. Isso aí é testosterona, é hormônio. Entendeu? Tem que estar sempre... Eu falo que a gente que trabalha nesse meio aí é eletrocardiograma. Eletrocardiograma porque é assim. É assim, é altos e baixos. Ainda mais num país como esse. Então, assim, se você quer uma coisa como essa, o que é isso no eletrocardiograma? Morreu, né? É assim. Então, esquece. Se você entrar no mercado de franchises, você achar que é assim, você morreu. Porque a gente tá no varejo. O varejo é... Um dia é maravilhoso, outro dia é ruim. Isso aí é igual o mercado financeiro. Então, não dá. A gente tem que estar. A gente tá vivo pra isso mesmo. Tem que ter o equilíbrio e trabalhar em conjunto. Tem que estar preparado pra tudo, né? Inclusive, ter sucesso. Mário, eu acredito que todo mundo que chegou até aqui com esses episódios aprendeu bastante com você, com a sua trajetória. Eu, inclusive, aprendi muito. Deu até vontade de abrir uma franquia. Vou analisar as três primeiras dicas e depois eu vou ingressar nesse caminho. E fica aqui o meu convite pra outros bate-papos desse que a gente tem aqui. Saiba que o portal vou deixar o link com as redes sociais do Mário caso você queira tirar mais alguma dúvida. E também com as lojas que ele representa da TACO e também, claro, com a Associação Brasileira de Franchais do Rio que é onde ele representa com maestria. Mário, muito obrigado por esse bate-papo e ficamos aqui esperando o nosso próximo, tá bom? Tá bom, tá ótimo, Mário. Muito obrigado, um grande abraço, prazer. espero ter contribuído aí com todos e estamos aí abertos pra workshops, mesas de debate, talk show, enfim, o que a gente puder aí ajudar pra propagar o franchise e ajudar você, telespectador, a escolher uma marca e um negócio que realmente tenha exatamente a aderência ao que você espera pras expectativas. Vai ser muito bom. Um grande abraço pra todos, foi um prazer. Cauã, você, mestre aí, muito bem, obrigado por ter me recebido. Quem quiser, meus contatos estão aí com vocês. Obrigado, Mário. Show de bola. Obrigado.